E aí galerinha, como vocês estão? Eu sou o Vinicius e hoje eu vim reagir ao rap dos Hokages Naruto, A Vontade do Fogo dos 7 Minutos Pera aí Bom, vocês estão me pedindo demais dessa música Rumo aos 400 inscritos, estamos com quase 400 Então logo logo é rumo aos 500, eu vou abrir água pra uma comunidade, beleza? Aí eu vou poder falar com vocês mais fácil Enfim, vamos lá, tô ansioso pra chegar aos 500 pra eu poder abrir água pra uma comunidade Eu poder me falar com vocês, expressar com vocês, ok? Rumo lá, ok? Vamos reagir aqui Link original do vídeo tá na descrição Me siga na roxinha que eu vou começar a fazer lives de anime lá, ok? E é isso, vamos um pouquinho pro lado aqui, né? E é isso, 3, 2, 1, play Aí, sabia que você também pode ouvir os 7 Minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição Sabia, pô Rap dos Hokages, a música tem 10 minutos, que nem Nakatsuki, filho Vamos ver qual que eu vou preferir Deixa eu abaixar um pouco, cara, tá muito alto Calma Pronto A Chirão aqui A Chirão aqui Vibe, mano Deixa quem ama Pra mim é isso que significa ser um ninja Eu vivo lutando pra alcançar paz Já não derramamos sangue inocente Sim Eu mereço meu povo Faz tudo o que for preciso Pra proteger Gonor Eu martei meu perdão Nossa, velho Vê sobre Madara Sentimento só de ouvir Meu nome Minha célula Vivendo a Deus de Jazz Deu Shinobi Por infeliz me chamam de Deus Shinobi Isso aí, velho Nossa, velho A voz Olha o Tobi Olha o Tobi Não conheço esse clã Nossa Tá certo Ele que inventou o Edutensei, mano Então criei os clones das sombras Nesse mundo ninja O meu suitor é o mais poderoso E o Tihra bom É o Tihra morto Ah Sim Não, pô Sem nada, pô O Sasuke O Sasuke é o Tihra Olha isso, velho Nossa, mano A voz do Lucas é muito boa, velho Olha isso, velho Como que pode Vai Olha o sono Sarutobi é o quarta Não, o quarta é minato É o terceiro Verdade Nossa, velho Ele era o mestre deles Tu e Konoha Mas se eu for pará-lo Vou selá-lo Sei que cometi meus erros Mas não vou partir arrependido É por Konoha Então eu morro com sorriso Eu não conheço a morte dele Não sei como que ele morreu Sim A chama poder salvar Mesmo que você já não aguente mais É a vontade do fogo Sim A chama que ilumina aqueles Que não tem esperança Estão prestes a desistir É a vontade do fogo É a força de vontade Que vai te botar de pé Quando você tem que ir É a vontade do fogo É a vontade do fogo É a vontade do fogo Olha lá Sempre Se eu ir gravando um vídeo Ela tem que aparecer, né? Véio Até agora tá perfeito A melhor parte de agora Foi do Tupirama Pra minha frente, filho A voz dele é muito boa Acabou Ah não Vai ter a parte 2 agora, né? Ah lá Ah lá Não paga o YouTube, ó É isso aí que dá, ó Não paga o YouTube E dois anúncios ainda É isso aí Bom, voltando, né? Programação normal Parte 2, pô A Tsunade Dever de rocar aí, pô Oh, louco Que da hora, mano Ah, para, véi Para Sim Não Superou já a parte do Tupirão, ok? A parte da música Sim Por favor, né? Nossa É forte do Jiraya Certo Ela salva o Naruto na guerra Oh, véi Pelo amor de Deus Como que pode, véi Eu tenho que ver Naruto Vou ver Naruto com vocês Sim Vai vir de novo Ó Que da hora, véi Que vibe, mano Que incrível, véi Melhor música de 7 minutos Ah, moleque Então respeita o Hokage Então respeita o Hokage Então respeita o Hokage Quem é agora? Papo Kakashi, véi Sim Melhor, pô Gente Por que que o Kakashi Esconde o Sharingan dele? É verdade mesmo Sim Nossa, não sabia Triste, véi Ai, Naruto Ai, Naruto O Naruto Ele só chegou onde chegou Por causa da Kurama Hoje é forte mesmo Hoje é forte mesmo Konoha me chama Um ninja mais forte da aldeia Então respeito o Hokage Nossa, véi Que da hora, mano Então respeito o Hokage Melhor música dos 7 minutos Até agora Melhor música dos 7 minutos Pra mim superou a dos Nossa, da Akatsuki Pelo simples fato do Minato Véi Que da hora a parte dele Pode me chamar de Yondai Enfim, gente Foi isso o react Muito obrigado Pra quem ficou até aqui Foi um cara incrível Não se esqueça De me seguir na roxinha Porque eu vou começar A ver Naruto com vocês Ok E é isso, galera Tamo junto Fala tchau pra ele Tá dormindo aqui no meu braço E é isso, gente Até mais Valeu Falui Tchau